bom pessoal continuando então vamos para a segunda parte do vídeo que agora eu acho que vai começar a ficar interessante só mostrando pra vocês aqui olha o que sobrou de espaço tá isso que eu estou usando esse aparelho para fazer a gravação né então esse vídeo aí já passou de um giga e pouco tá ó 14,46 do total de 16 estava eu tava com 400 mega tá de espaço livre agora eu já tenho dois gigas quase dois gigas um giga e meio fora o que eu usei para gravar tá então quero mostrar pra vocês agora e o próximo processo que é o processo isso que ali tem um giga e meio sobrando fora que eu usei para gravar então já liberei mais de dois giga com certeza você vai na play store aqui aqui ó uma coisa que é muito importante saber quando você tem um celular que a capacidade de espaço dele é limitada você não pode se dar ao luxo de ficar deixando o google achar que pode fazer o que quer com o seu celular então aqui vai uma dica fundamental tá você vai no na play store e corre a uma barra de rolagem para o lado aqui ó tá desce para baixo vai em configurações atualizar apps automaticamente clica ali aí vai botar assim ó atualizar apps automaticamente por wi-fi você marca a opção não não atualizar apps automaticamente ferra com o google ferra com a obsolência programada tá quando você faz isso aqui automaticamente acaba aquela palhaçada de atualizações do google tá bom e bom isso aqui já é uma mão na roda pra quem pra quem pra quem quem é surpreendido aí com celular que ficou cheio né é realmente uma mão na roda e agora tem um bom aí você fez isso e acha caraca né poxa é tá pronto bom teoricamente tá pronto mas existe algumas coisas a mais que você pode fazer para complementar tá até para otimizar a sua bateria aqui ó você vai no wifi já falei isso no outro vídeo né você vai no wi-fi depende do modelo do wi-fi né vai aparecer opção aqui ó configurações da função para melhorar a precisão você clica ali ó melhora a pressão da organização procura de wi-fi tá vendo enquanto estiver desativar cara isso aqui faz o aparelho simplesmente economizar bateria pra caramba tá então é uma dica também já falei em outro vídeo tô falando de novo aqui mostrando no samsung como é que se faz eu vou voltar ali vou voltar ali atualização não quer tá então após fazer isso pessoal eu vou mostrar pra vocês agora um outro processinho pra deixar o aparelho um pouquinho mais rápido tá não precisa ser muito ninja pra saber isso você desce a rolagem clica em configurações ali ó vai lá pra baixo sobre o dispositivo tá aí você desce aqui ó número do modelo versão do android versão de kernel versão do android versão de kernel versão de software de segurança ó clica em número de compilação ó 5 6 vezes aí você vira desenvolvedor aí você volta lá vai estar opção aqui ó opções de desenvolvedor desce pra baixo tá cara é barbada como é que se faz isso mas ó escala de animação de janela se seu celular é fraco tem pouca memória tá eu aconselho você fazer isso aqui ó animação desligada escala de animação de transição clica ali animação desligada escala de duração de animação clica ali desliga também cara após isso aqui o aparelho vai ficar teoricamente bruto e rápido tá feito isso tá feito isso você já desabilitou a atualização do play store fez a bateria durar mais fez o aparelho ficar teoricamente um pouquinho mais rápido e consumir menos energia agora você vai tá pra baixar um app aqui e ver como é que tá a linha de registro do windows tá eu aconselho assim ó esses apps você baixa usa usa aprende um pouquinho e tira eles porque eles enchem linguiça também então você pode botar aqui ó do speed bolster é um programa bom tá tá ó instala ele ele dá uma limpada no aparelho melhora a performance limpa o cachê e tal né dá uma brincada com ele depois desinstala tá depois desse dele tem outros aqui você clina é um é um teoricamente também interessante dá para o cara dar uma brincada e depois tira né para liberar espaço otimizar um pouco a performance do aparelho depois você tira e bota de novo bota outro dá uma experimentada dá uma brincada nenhum desses programas na verdade são definitivos né eles são paliativos o bom é você saber fazer na mão o que é preciso fazer se ver aqui onde é que tá que eu perdi ele abri ó você pode estar usando agora o aparelho aí tá deixa eu desabilitar que eu acho que o bluetooth tá bluetooth tá ativo aqui ó vou desabilitar o bluetooth também que não tem porque tá tá o bluetooth aberto ó lá só esse é esse programinha aqui ele é legal e tal tá dá para dar uma brincada mas desde que você tenha muita responsabilidade porque ele é o rei de apagar aplicativos tá e você não deve ficar com ele na sua máquina no seu celular ó aceleração cliquei para acelerar olha lá vocês podem observar que ele acha alguns lixos ó são alguns cabos alguns arquivos alguns arquivos necessários tá ó ele quer te vender quer te botar alguns programas ali e tal você não clica em nada só usa ele entendeu clica ali em acelerar vamos acelerar a memória ó olha o que ele achou tá vendo achou um monte de encheçãozinha de linguiça vou desmarcar esse programa aqui porque eu não sei o que que é que é o programa que eu tô usando agora volta lá volta lá vamos ver o que que ele tem de lixo aqui se esse programa do speed bolster é bem legal cara mas não pode fechar os olhos e deixar ele fazer tudo porque depois de um tempo ele se torna pesado então cara usa e depois desinstal olha lá só o que ele considera lixo aqui tá são arquivos cabe arquivos temporários tá então vocês tem que se ligar uma coisa ó esses aqui ó residuais vai de olhinho fechado tá memória anúncio de lixo lixo do sistema arquivos residuais vai de olhinho fechado agora aqui ó quando tiver marcado facebook por exemplo se você deixar marcado aqui ele arranca fora o facebook e s file explorer é um problema que eu uso e tal mas pode acabar pelo tamanho são cabes dele ó pode pode remover que são temporários pra mim não tem problema no no s file explorer agora o facebook às vezes ele detona o facebook então muito cuidado tá vou mandar ele apagar aqui ó tá liberando espaço tá liberando espaço tá aí usei né ele testa também a segurança e tal o pessoal após fazer isso você vai lá e tira o programa fora ó vai aqui meus apps instalados e desinstalar ele e bota outro desinstalar ok pra experimentar outro vou botar agora você clina vamos dar uma brincadinha no ciclo né né e aí pessoal vamos ver esse aqui e se clima eu conheci ele do tempo do dos computadores esse programa aí e eu me deixei levar achei que era bom me enganei meio complicadinho de instalar vamos ver esse programinha aqui é bom aplicar não e o ciclin welcome a e lá e e e vamos ver aqui limpeza de arquivos inúteis não te pergunta nada, não te dá acesso nenhum, simplesmente limpa aí fica a dúvida, será que realmente limpa? notificador, notificação de limpação a gente pede umas permissões vem com umas propagandas, sempre importante se alentar galera que todos esses apps eles vêm com umas propagandinhas tá isso aí faz parte do fechar bom, tá aí então depois que você usou os programas você vai queimar os apps instalados e desinstala a bagaça não deixa ele no celular porque se você tem um celular fraco com pouca memória tendência é ficar mais sem memória ainda é só pro cara fazer um teste dar uma brincada armazenamento uau 11,94 giga tá pessoal pra quem não acredita aí na nesses programinhas realmente deu alguma diferença tá deu uma limpadinha um espaço legal no aparelho e isso que eu estou gravando aqui né pessoal então é isso aí muito obrigado vou desligar aqui e terminar o vídeo quando vocês conseguem desligarem eu olho Obrigado. Obrigado. Obrigado.